Vamos lá, então. Nos últimos dias, e é só um exemplo, tá? Nos últimos dias, porque esse assunto, ele abrange muitos aspectos desse novo Brasil. A gente tem ouvido muito falar, a partir das declarações da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, naquele ato lá da Paulista, onde ela defende que religião e Estado não sejam separados. Como já acontece em parte do mundo, são ideias que remontam, para vocês terem ideia, a Revolução Francesa, o Estado laico, o conceito de um Estado laico. Mas esse conceito de Estado laico, sempre a gente ouve falar, o Estado é laico. O que isso significa ser um Estado laico? Significa, basicamente, o respeito, a proteção e tratar de forma igual todas as religiões, as fés, as compreensões filosóficas da vida, inclusive a não religião. Então, o Estado laico consiste nisso. Nenhuma religião pode ter o privilégio ou a supremacia sobre outra religião. E nenhuma pessoa que professa determinada religião, ela pode ser diferenciada, ter um tratamento diferenciado em razão da sua religião. Ocorre que o aumento da intolerância religiosa no Brasil, ela vem nessa esteira ideológica que vem sendo apresentada, e não apenas pela ex-primeira-dama. Recentemente, também, nós vimos o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, em um culto da igreja presbiteriana, falando sobre política. Então, a gente vê que, no Brasil, gradativamente, essa corrente ideológica da extrema-direita trabalha essa bandeira. Isso vai contra a nossa Constituição de 1988. Eu fiz essa introdução para chamar o nosso entrevistado agora, que é o psicólogo, doutor em psicologia e estudioso de religião, o Denis Barros, e meu amigo do Twitter também. Denis, bom dia para você. E você, da outra vez que você esteve aqui também, foi maravilhoso o que você falou, né? Foi uma aula, pode-se dizer assim. Queria que a gente conversasse, Denis, sobre isso. Como você vê o avanço dessa ideia que se contrapõe, como eu disse, não só à nossa Constituição, mas a ideais que o mundo moderno vem adotando desde muitos séculos. Como que você enxerga essa nova defesa da junção de Estado com religião? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Eu acho que a gente tem que recuperar algumas informações para poder entender melhor o atual quadro. Primeiro que o Brasil tem uma longuíssima tradição de igreja oficiosa. Teve uma igreja oficial, a igreja católica. A proclamação da República foi um golpe militar sem uma adesão de massa. Foi algo imposto de cima para baixo. A revolta de Canudos tem componente antirepublicano ligado à resistência popular católica. Mas o que acontece é que o Brasil nunca deixou de ser um país de religião oficiosa, com a presença de símbolos religiosos em repartições públicas, com privilégios de doações de terrenos para a Santa Madre. É bom lembrar que quando a igreja católica era a religião oficial do Brasil, o casamento não católico não era reconhecido. E não havia cemitério público. Se você não era católico, você não tinha onde se enterrar. Então, essa é a herança que cria a mentalidade que hoje tem força. Os evangélicos estão querendo ser os católicos da vez. Ou seja, estão querendo substituir a igreja católica como religião oficial. E eles são fundamentados em duas coisas. Um crescimento vertiginoso desse grupo no Brasil. Um crescimento que é estranho, porque você tem vários grupos diferentes, mas que se unem em torno do discurso da extrema-direita. Por várias razões. E o segundo é que há uma tradição protestante de igreja oficial. Na reforma protestante, não estou falando do neopentecostalismo. Isso é uma tradição reformada. Igreja oficial na Escócia, na Anglicana, nos países escandinavos, a tradição luterana, sempre havia esse conluio igreja e Estado. Até hoje, na Alemanha, se cobra imposto para as pessoas que financiam a igreja. Se você não quiser que seu imposto seja para isso, declara que você não é nem católico nem evangélico. Então, a gente tem uma herança europeia reformada de aliança espúria entre igreja e Estado. O único grupo que efetivamente rompe com isso é a tradição batista. Só que no Brasil, os batistas, a Convenção Batista Brasileira, é um antro de reacionarismo que rasgou a sua herança de luta pela separação do Estado. A igreja presteriana no Brasil, a igreja do ministro de Mendonça, é uma igreja de tradição também reformada. E na Escócia, a igreja reformada se tornou a igreja oficial. E o que acontece? Durante o período inicial dessa relação, quem não fosse filiado a essas igrejas oficiais, não tinha como ascender cargo público. Não havia permissão para pregação. Os batistas surgem na Inglaterra revoltados com a proibição de pregadores não-anglicanos serem presos. E é para isso que eles vão para as colônias dos Estados Unidos. Entendi. Então, não há uma novidade tão grande. É uma reativação de uma tradição complicada. Tanto católica no Brasil, que cria um plano de fundo para isso, como a própria lição protestante morre de amores, de aliança com o Estado. Entendi. Denis, mas trazendo para a nossa realidade, como você vê o impacto negativo de uma popularização dessa ideia? Porque é uma ideia que... Eu imagino que até há dois anos atrás, três anos atrás, era uma coisa esdrúxula alguém falar sobre isso, falar num ato onde estão milhares de pessoas e isso ser tratado, ser normalizado, como se fosse uma coisa simples. Ah, é como se a gente fosse mudar algo de... A prateleira, bem aqui do lugar. E eu entendo que, quando você diz que o Brasil sempre teve essa forma oficiosa, basta ver os números da intolerância religiosa, o que sofrem, os preconceitos, principalmente contra aqueles de religião de matriz africana, são os que mais sofrem intolerância religiosa, não sou eu que estou dizendo, são os números que apontam isso, as estatísticas mostram. Mas como você enxerga, o que isso pode ser ruim para o nosso dia a dia, para a nossa vida enquanto sociedade, que já evoluiu tanto na redução de preconceitos dos mais diversos? A fala da Michelle não foi a fala com o público geral, foi a fala específica para o mundo evangélico conservador. E esse discurso dela não é novo nesse ambiente, tem pelo menos uns 30 anos. Mas foi replicado, né? Foi replicado pelos jornais, foi normalizado, é isso que eu acho preocupante. Exatamente, agora é um crescimento do poder político, da direita religiosa, que não é só evangélica, você tem uma direita religiosa católica extremamente complicada, o padre Paulo Ricardo é um bom exemplo disso, você tem uma direita religiosa espírita, Edvaldo Franco apoiou o Bolsonaro, até no Santo Daimes você tem uma direita religiosa ligada ao Santo Daimes, mas os evangélicos são os mais estridentes, porque eles têm um momento de crescimento e de força política. Mas é bom lembrar que a Frente Parlamentar Evangélica não é composta só de evangélicos. Existe um conluio do pensamento conservador que manipula muito bem o pânico moral religioso em torno de temas de importância secundária para a sociedade e também porque reflete a ideia do conservador, que era um mundo em que meus bisavós cresceram. Então, nada de direito para as pessoas homoafetivas, nada de avanço no direito das mulheres, nada de um Estado que tenha políticas públicas de proteção social, porque eles acreditam, é estranho, na meritocracia, não vou custear vagabundo, é o discurso. E, ultimamente, tem surgido, de fato, uma diversidade perversa no meio evangélico que faz com que muitas pessoas que não têm nenhum entendimento da tradição reformada protestante, que também não é afro que se cheire, venham com discursos extremamente contrários à tradição protestante brasileira. Separação entre igrejas e Estado sempre foi uma marca da tradição protestante brasileira, não da protestantismo em geral. O protestantismo europeu não tem essa característica. É uma característica que tem no Brasil e tem nos Estados Unidos. Separação entre igreja e Estado, mas não entre política e religião. Entendi. E é exatamente isso que tem a Constituição e que vem sendo, por diversas vezes, como você bem lembrou, é o discurso, é o rótulo que foi imposto à ex-primeira-dama, é o papel dela, porque ela tem esse personagem, o personagem dela é tratar com esse público em específico. E essa normalização é, de fato, preocupante. Quando os jornais tratam um discurso que propõe separação, ou propõe, ou associa o mal, porque eu lembro que a frase era, dizem que quando separou religião do Estado, o mal se instalou. É como se tudo de ruim no mundo fosse por conta da separação. E aí ela está trazendo esse público, que é a religião a qual ela pertence, para o centro desse poder político, que é o verdadeiro objetivo, na verdade, o objetivo eleitoral. E isso já é o malefício. Exatamente. Ela tem um simbolismo forte e pode ser uma herdeira do Bolsonaro, mais até do que os seus filhos, que não tem o impacto que ela tem no meio evangélico. Conservador, vamos frisar isso. É assustador, é um discurso que vem ecoando no meio evangélico há muito tempo, mas era só o discurso. Hoje é uma possibilidade de ação, porque eles têm força para eleger um presidente da República. Sonho já antigo. Nós já tivemos dois presidentes evangélicos num outro contexto. Tivemos o Café Filho, que era da Igreja Presideriana, lá de Natal. Mas o Café Filho tinha outra mentalidade. A Igreja Presideriana tinha outra mentalidade também. E nunca misturou religião com política. E o outro foi o Ernesto Geis, que não foi eleito, era um general ditador, que era luterano, mais para a tradição familiar. O Café Filho era um evangélico atuante. Ele era presbítero da Igreja Presideriana de Natal. Mas ele nunca misturou. Essa herança foi jogada fora. Assim como nós já tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal, que ninguém lembra ou sabe, porque ele era extremamente discreto e não misturava o seu trabalho como ministro supremo com a sua fé religiosa. Isso é um sinal do crescimento da religião como arma da direita, que não é só no Brasil. Na Colômbia, o pavor moral impediu a aprovação do plebiscito do acordo do governo com a Farc. Um discurso de legalização da homoafetividade. Nos Estados Unidos, Trump é visto como o Ciro, o imperador Ciro da Pérsia, que vai restaurar o cristianismo nos Estados Unidos. e é visto como protetor das crianças, dos pedófilos. Então, é uma coisa totalmente insana que não é só no Brasil que existe. Infelizmente, é comum. Essa ideia é comum à extrema-direita. É bom lembrar que a extrema-direita, por exemplo, na Espanha, a Igreja Católica apoiou o fascismo do generalíssimo Franco. A extrema-direita não existiria sem o cristianismo. A extrema-direita moderna é fruto, é filha, espúria, talvez, do cristianismo ocidental. Não só o católico. O nazismo foi apoiado pela Igreja Católica e pela Igreja Ulterana. Entendi. Então, é preciso trabalhar muito a consciência política das pessoas. A gente precisa ter educação política nas escolas para que as pessoas entendam que democracia não é o governo da maioria impondo sua vontade. Democracia é estabelecer regras de convivência para que a minoria exista, tem os seus direitos e possa crescer baseado em um discurso, na convivência, no convencimento da validade e da dignidade que possui. Isso no Brasil hoje não existe. A ideia hoje é que a maioria deve impor as minorias que devem ser reprimidas, impedidas de existirem até. Denis, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade em nos atender e, como você disse aí no final, muito bem dito, é preciso informação. Eu acho que quando você se informa, você não é alvo ou você fica pelo menos mais imune a esse tipo de proposta que não chega sem um objetivo eleitoral. Esse tipo de proposta chega com um planejamento, exatamente sabendo o que quer. E aí, muita gente acaba caindo nesse tipo de falácia, que eu considero uma falácia, já que a gente achava que isso tudo estava bem resolvido, a gente achava que isso já não era um problema, vamos partir para os próximos, mas não, a gente está voltando não sei quantas casinhas nos séculos atrás. obrigada mais uma vez, bom dia para você. Eu queria frisar uma coisa, eu sou evangélico, mãe evangélica, neto de pesbito da Assembleia de Deus, então não sou ateu falando mal de religião. Claro, a gente aqui não falou de nenhuma religião, pontuou historicamente e como é preciso pontuar, que eu acho que esse é um caso para ser discutido dessa forma, né? Obrigada mais uma vez. Bom dia para você. Muito obrigado.